Tô aqui no lugar Quem foi? Foi ele, moça, foi? Não, eu não, eu sou veinho, minha filha, eu não mexo com os... Tu nunca viu mulher na tua vida, não? É a primeira vez Que palhaçada é essa? 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 Tá certo, tá certo, viu? Eu não gosto de mulher, não, rapaz Bem safado, não Bem bolada, bem bolada Então, amigão, eu vou passar aí e a gente se encontra, fechou? Tá bom, falou comigo? Não, com... Desculpa aí, tá? Não, tranquilo Desculpa aí Oi, amiga Tô aqui onde a gente marcou Ah, eu odeio esperar Vai demorar muito Quem foi? Foi ele, moça Quem foi? Foi ele Sério, quem foi? Foi ele Palhaço Ridículo, tu tem que respeitar pra ela, seu ridículo Pode fazer isso? Falta de respeito, tô vendo, tô vendo A moça tá passando aí Pelo amor de Deus Você é frouxo mesmo Você não falou que foi o senhor Munhequinho, rapaz Vai Vai Oi E mais uma vítima Mais uma vítima E aí, cadê vocês? Cheguei aqui, já procurei vocês em todo canto e não achei ainda Quem foi? Foi ele, moça Quem foi dos dois? Foi eu Agora, agora, agora Senhor, vai apanhar a culpa em mim, pô? Eu quero saber quem foi dos dois Eu tenho Tu nunca viu bunda na tua vida Nunca viu mesmo, nunca viu mesmo, viu? Que seco Olha, eu vou dando sua cara porque eu tenho um voo igual a você, viu? Tchau